Salve, narguileiros! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um produto um tanto quanto exótico que muito provavelmente você nunca viu. Basicamente se trata desse Roche Expresso. É um produto importado, provavelmente você não vai achar no Brasil, mas eu resolvi trazer porque ele tem uma proposta legal. Então basicamente ele é um miojo do mundo do narguile, que você prepara em 3 minutinhos. Em 3 minutos você coloca, coloca o carvão e já está fumando, beleza? Então se você não conhece esse produtinho, vem comigo e vamos lá, bora! Bom, vamos lá então, galera. Ela vem para a gente nessa caixinha aqui, que aliás eu ganhei do Sakamoto. Então, Saka, muito obrigado por ter me dado isso daqui para a gente fazer essa review e essa análise e testar esse Roche Expresso. Tá, aqui está escrito em outra língua, então eu não vou conseguir traduzir exatamente o que está escrito aqui para vocês. Mas dá para ver que alguma coisa é importada. Dentro da caixinha, peraí que está difícil. Dentro da caixinha vem para a gente um Roche, que aparentemente é de porcelana. E se você observar, cara, ele é totalmente vazado, ou seja, ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver de Roche aqui no Brasil. E ele serve justamente para a gente usar essa cápsula para fumar. Então você não consegue colocar a essência aqui dentro e fumar sem ser com a cápsula. Vem também duas cápsulas dessa daqui, Cherry Cola. Uma eu já fumei e agora vou fumar a segunda junto com vocês aí, que basicamente é um potinho daqueles café expresso, cara. Só que dentro vem o tabaco, embaixo já vem furadinho, em cima também, mas ele vem com esse selo para proteger e evitar que é um que entre alguma coisa ou com que vaze o melaço. Então basicamente o que você precisa fazer é pegar a sua cápsula, encaixar no seu Roche, perdão, errei aqui, hein? O que você precisa fazer é tirar os lacres primeiro, depois encaixar no seu Roche e aí você vai fumar, beleza? Então nós vamos fumar o sabor aqui, Cherry Cola, que é basicamente cereja com refrigerante, com cola, né? E o nosso único trabalho é encaixar aqui, tirar e eu já volto para vocês fumando, demorou? Bora! Bom, vamos lá, galera. Voltei aqui, estou usando dois carvões, fiz um cozimento de mais ou menos 3 a 4 minutos, tá? E basicamente o carvão fica em cima desse alumínio, dessa latinha que já vem embutida. Então teoricamente seria em cima do alumínio onde a gente supostamente iria esticar, caso a gente estivesse usando um Roche Furnel, um Roche tradicional que a gente tivesse que fazer um preparo convencional. Como ele já vem desse jeito, você só tira o lacrezinho, coloca o carvão e boa. Vamos dar aquelas três puxadinhas então para eu falar a respeito do sabor para vocês. Galera, vamos lá. A proposta desse tabaco é cola Cherry, ou seja, é para ser um refrigerante, uma mistura meio que de Coca-Cola com um toque de cereja, tá? Essa é uma mistura um tanto quanto exótica porque a gente tem que levar em consideração que os dois aromas, tanto a parte do refrigerante da Coca-Cola, tanto a parte da cereja, elas são muito artificiais. Então é realmente uma mistura boa. Eu gosto dessa mistura de Coca-Cola com cereja, porém ela tem aquele toquezinho mais artificial. Então é como se você estivesse meio que chupando uma bala de Coca e chupando uma bala de cereja. Então mais ou menos para você ter uma referência, esse é o sabor que traz para a gente. Vamos dar mais uma puxadinha. Cara, embora ela seja um tanto quanto artificial, eu acho que o sabor tem uma intensidade legal e o controle de calor dá para ser feito de uma forma fácil. Já que lá dentro dessa latinha, eu já cheguei a abrir uma para dar uma olhada, O tabaco é em um nível relativamente baixo, então ele tem uma distância maior entre o carvão e o tabaco e faz com que você consiga ter um controle de calor melhor. Em relação ao fluxo, o fluxo é legal, porém ele é um pouco mais restrito do que a gente está habituado a fumar aqui no Brasil. Talvez ele iria se aproximar mais do que os árabes fumam, porque eles gostam de fazer pouca furação, então fica uma furação e um fluxo um pouco mais restrito. Mas não é nada que atrapalhe a nossa sessão. Mas o que me chamou a atenção mesmo nesse roche, nesse produto que eu quis trazer para você, é justamente essa facilidade, cara. Porque ele é praticamente um roche expresso, ele é meio que um miojo do mundo do narguile. Você pega o seu roche, coloca aqui, tira o papelzinho, coloca, joga o carvão e pau. Então se você está numa festa, se você está num rolê, ou se você está com pouco tempo e quer fumar aquele roche rápido, cara, só coloca, joga o carvão, faz um cozimento simples, controle de calor é tranquilo. Eu só não sei se vocês vão achar isso aqui no Brasil, até porque esse é um produto importado. Ganhei do nosso queridíssimo Gabriel Sacamoto, ele me deu de presente quando fui fazer a gravação com ele lá. Mas acho que vale a pena a proposta, acho que vale a pena o produto. E vale a pena para você que é narguileiro conhecer quais são as variedades que a gente tem de produto no mercado. Beleza? Então se você gostou, dá um like aí para a gente, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, e entra nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram e no Facebook, beleza? No mais é isso, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e até a próxima. É nóis!